Agora vamos falar um pouquinho da música nova, do CD novo, que vocês fizeram uma música aí agora, que tá tocando também aí, como é que tá essa coisa? Graças a Deus, né, a música Você, que é uma versão também, tá muito bem essa música, graças a Deus, estamos trabalhando o Brasil inteiro e a música emplacou. É mesmo? Tá feliz demais. Então vamos ouvir a moda, ué. Só pra ter sócio. Foi de mim, nunca mais, você linda, como vai, não, não posso entender. Eu não quero te perder Eu não posso admitir o que inventaram Percebo que estão se divertindo Usando diz azul me encontraram Com outra eu estava te traindo Perguntas por aí se estou sofrendo Pra mim somente tu, ó minha amada Não deve acreditar em mil atores Fazendo tempestade em copo d'água Você sim, você nunca acreditou Você sim, você nunca me retornou Desce em mim ou será que me esqueceu Apesar da distância eu sou todo o seu É por aí, né? Que coisa boa, hein, rapaz?